E aí pessoal, então eu vou começar aqui Undertale de novo, detonado aqui, vai ser detonado, eu já gravei aqui, pá, ai caralho, de novo, eu já vou dar piedade pra ele já, eu vou, eu vou matar se for necessário, eu sei, eu já sei muito de, você escolhe aqui se você mata ou não os bichos, né, e, enfim, ai caralho, pra ver que ia cair, E, e você, escolhe se vai matar os bichos ou não, ai, sai aqui, olá, aqui é a Toriel, sem nenhuma razão em particular, qual você prefere, canela ou caramelo? Canela, ó, entendo, muito obrigada, olá, aqui é a Toriel, você não odeia caramelo, odeia? Eu sei qual é a sua preferência, mas, você torceria o nariz e encostasse isso no seu próprio prato? Certo, certo, eu entendo, propósito, obrigado por ser paciente Então, gente, eu vou postar, é, 3 a 4, 4, 5, 5, 5, 6, recomendo que você, 3 a 4, ai, meu Deus do céu, então, é, eu vou postar vídeo todo sábado aqui, como eu disse, e, eu vou postar vídeo aqui todo sábado, e aí eu, eu quero postar o detonado, tá ligado? Todo sábado vai ter as 13 horas aqui, vai ter no canal Ai, caralho Por favor, não pise nas folhas, tá? Não posso pisar nas folhas Frog plou mais perto, ô, caralho, eu sempre, dá pra poupar ele, já Ribbit, ribbit, é, caralho Ai, racete Croc, croc Sai Vou matar ele O que você disse, mas você sente legionzeado mesmo assim, fica envergonhado Ô, caralho É, pronto Ah, eu ganhei ouro Ah, é legal E agora, pra onde eu vou Ai, caralho Será que eu tenho que fazer o carro? Eu tenho que Peraí, será que é aquele mesmo caminho lá de baixo? Tá, pra eu matar ele, tem que elujar ele Ai, ele fica, ai, caralho Eu tomei hit, puta que barrigo, ai Aí, ele, beleza Peraí, o caminho, será que é o caminho lá de baixo? Vou ver, aí vem pra cá É isso mesmo É isso mesmo É o caminho aqui de baixo Tá, então eu venho assim Um quadro Até ali Desço, direito, direito Beleza, beleza, peraí Então, gente, eu vou postar no máximo 15 minutos De puta que pariu Froggy, a elogia Ai, caralho Quase Ah, ele dá pra poupar um Ai, caralho Tá, era, é Aqui Aí eu passo um quadro Volta aí em cima Volta é a folha Desço Viro Aê Isso mesmo Oxi Então, você tá me pedindo pra me mexer? Ok Só porque Só pra você, docinho Hã? Você quer que eu me mexa mais um pouco? Certinho Que tal assim? Filha da puta Foi, caralho Acho que eu entendi Isso Elogiar Eu vou Eu não vou cortar nada por enquanto Porque eu vou ver mais o que o povo fala Ai, ai Ih, caralho Tá Elogia ele Pá E como eu disse Eu vou matar Se eu achar necessário Tipo Falando pra mim que Ah, não importa se você matar Um Já Já acabou Eu sei Tudo bem Que puta que pariu Oh, caralho Ah, você queria que eu ficasse ali? Você tá me fazendo Escar as pernas Caralho Viu Parece eu Aí, salva aqui Opa O rato Está grudando na mesa Ai, ai Enfim, vamos continuando Ele já se foi Esse fantasma continua falando sem voz alta Fingindo dormir Movê-lo à força? Não Ah, tem que mover Ele já se foi Esse fantasma continua falando sem voz alta Fingindo dormir Sim Caralho Aí vem Nas plus block Sei lá Deixa eu conversar com ele Checar Ah, defesa Mostra parece Não ter nenhum senso de humor Ai, caralho Fácil, fácil Flertar Flertar Eu só te deixaria para baixo Realmente não estou a fim Agora, desculpe Está encarando algo distante Eu só te deixaria para baixo Oh, coitadinho Oi, caralho Está desejando ele que não estivesse aqui Nossa, cara Esse cara é muito depressivo Animar Anima Você encara não é como um sorriso paciente É Puta que parece que é bojo Parece apenas um pouquinho melhor Ah, vamos lá Vai Você contou uma piada para a Nightblock Hehehe Aê Tem que animar ele Está triste, coitado Animar parece ser melhorado o humor De humor novamente Quero lhe mostrar algo Me deixe tentar Animar Eu chamo isso de Checklock Você gostou? Adorei, adorei Eu da mente sua resposta Animar Oh, puxa Eu normalmente venho para as ruínas Porque não tem ninguém por perto Mas hoje eu conheci alguém legal Oh, eu estou falando demais de novo Vou sair do seu caminho Nossa Que cara depressivo, velho Nossa, coitado Depois eu vou para cima Confeitaria das aranhas Todos os proventos vão para aranhas de verdade Deixar 7 de ouro na teia Eu tenho quanto? 12 Deixei Algumas aranhas rastejaram para baixo E te deram um biscoito Deixar 18 de ouro na teia Não, não tenho Acho que já está bom o vídeo Deixa eu só finalizar ele aqui Tem que achar um ponto de C Você perdeu? Confeitaria das aranhas para baixo e direita Venha comer comida feita por aranhas Para aranhas de aranhas E Ribet? Ribet? Ah Meu amigo nunca me escuta Sempre que converso ele pula meu diálogo apertando o X Isso Isso mesmo Apertando o X Ah Você também não Ribet ribet Ouvi dizer que usar o F4 faz a tela cheia Blábláblábláblábláblábláblá Ribet ribet Eita pô Certamente você Pô moral O que você achar disso Muito útil Ninguém mesmo aqui se o nome não esteja amarelo. What? Caralho. Não para de ligar pra mim, alô. Eu acabei de perceber que faz um tempo desde que limpei por aqui. Eu não esperava a companhia tão cedo. Provavelmente há um monte de coisa jogada por aí e ali. Você pode pegá-las, mas não carregue mais do que precisa. Algum dia você pode ver algo que realmente goste. Você irá querer ter espaço nos seus bolsos para isso. Clique. Só um interruptor. Bem, gente, já está muito grande aqui. Eu tenho um strike no canal. Então eu vou cortar esse vídeo por aqui. E é isso aí, beleza? Eu já volto aqui, vou fazer outra gravação. Enfim, até mais todo sábado, hein?